Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à página Topetudos e ao canal Topetudos Aves. Eu sou Creuza Santos, criadora e administradora. Muita gente me pergunta como eu consegui fazer com que as minhas aves comessem com tanto gosto a ração estrusada. E eu respondo que nem sempre foi assim. Como a maioria dos tutores, eu iniciei oferecendo apenas o mix de sementes. E depois eu soube que é muito rico em gordura e que servido como alimento base e em grande quantidade faz um mal enorme para as nossas aves. Consultando os médicos veterinários, os biólogos e zootecnistas, percebi e entendi que a melhor indicação é a ração estrusada ou o alimento estrusado como base. E a partir daí eu comecei uma substituição com um método gradativo. Em nosso canal do Youtube, Topetudos Aves, a gente tem um vídeo sobre esse assunto. E é isso gente, muita saúde para as nossas aves e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!